Fala galera, sério, aqui no vídeo de hoje estamos de volta com mais um vídeo de hoje A demo do Forza Motorsport 6, malandro, hoje vamos de controlinho, vamos de controlinho Eu vou fazer o seguinte, já prestem atenção que é muito importante isso Eu vou fazer a demo por partes, porque eu tenho bastante coisa pra falar, coisas que eu vou sentir Eu já terminei a demo, como vocês podem ver, que eu já liberei o desafio de rivalidade Então, quando você termina a demo uma vez, você libera outras opções No momento eu vou começar a carreira aqui, junto com vocês E vou primeiro de controle, vou falar um pouco das minhas primeiras impressões Na verdade, segundas impressões, porque eu já estou correndo a segunda vez aqui E vamos junto, primeiro no controle e hoje mesmo eu vou fazer a mesma gameplay Com carro diferente, mas com o Thrustmaster que está ali atrás Vamos embora Cara, estou muito animado para esse jogo chegar logo Porque é um jogo que vem bastante novidade por aí Sempre o Forza inova com os números pares Então o Forza 2 é tipo o Forza 3, o Forza 4 muda tudo com novidade Aí vem o Forza 5, um pouquinho Deixa, ó, escutei aí, escutei aí Calma e estéril É isso que nós precisamos enredos, quem é mais gelado? e como podemos ir. Nós ramos para encontrar nosso lugar? Para testar nossos pensamentos? Para ser parte de algo maior? Para enfrentar o medo? Para saber o sacrifício? Para se crescer mais forte? Para se tornar imortal? Na verdade, não há resposta simples para o porquê nós ramos. Há apenas o fato de que sempre vamos. Bem-vindo ao Secuito de Rio. Um curso que leva os motoristas das forças da Copacabana Beach para as vistas da Copacabana Beach. Estou aqui para dar-lhe o seu primeiro look e o primeiro drive da espetacular 2017 Ford GT em uma cidade maravilhosa. Estou aqui em uma cidade maravilhosa. e já está correndo do esquema. Espera aí. Vou dar uma reiniciada. Ver se abre alguma opção já de... de configuração de controle. Não, não dá mesmo. Vai ter que correr assim. É... Linha totalmente sugerida, né? A linha de traçar totalmente sugerida. A dificuldade deve estar na mais fácil também. Estamos correndo de automático aqui, tá galera? Então vamos embora. Ó! Onda quebrando ali na praia. Ó que show. E vambora. Vou deixar vocês apreciarem a pista, né? Porque... Nas demos e reviews de... Do Forza 6 na E3. Acho que eu não consegui ver nenhum vídeo com a pista completa. Sempre eles cortavam um pouco, então... Está aí a pista para vocês na íntegra. Rio de Janeiro. Opa! Parece ser uma pista... Opa! O retrovisor... Retrovisor da Lamborghini ficou para trás. Parece ser uma pista, galera, que adota vários... É... Que adota vários... Como é que eu falo? É... Características de outras pistas. Como é uma pista imaginária, né? Como é uma pista feita. É... Não é traçado real. Eles adotaram... Características de várias pistas. Então... Você pode ver que tem túnel. Você pode ver que tem descidas e subidas. Não é uma pista plana. Curvas fechadas quando a gente entrar... No meio da cidade ali. É... Lembrando um pouco Long Beach. As subidas e descidas lembrando um pouco Bernays de Alpes. Então... Tem... A... A Rio é uma pista... Que... Que... Faz a gente lembrar várias outras pistas, né? O setup daqui vai ser cabuloso fazer. Porque vai ser um carro que tenha que atender vários... Ó... Aqui já lembra um pouco Long Beach. Principalmente... Por causa das curvas fechadas que a gente vai fazer agora. Tá vendo? Tá vendo? Ó... Vem Long Beach. Vem Long Beach. Aí... Não, é o cotovelo de Long Beach. Lógico. Mas é uma curvinha... Opa... Mas é uma curvinha... Mais ou menos. E vambora. Rio de Janeiro tá aí, ó. Vai ser sinistro o setup pra essa pista, rapaziada. Sinistro. Uma pista que adota um pouco de batante... Um pouco de reta... Um pouco de curva... Circuito travado... Long Beach... Bernays de Alpes... Com túnel na subida... Então... É... Vai ser sinistro. Parabéns! Você completou sua primeira corrida. Agora... Vou dar algumas instruções rápidas antes de começar sua carreira. Sua carreira passa por cinco volumes diferentes. Cada um envolvendo um tipo diferente de paixão por carros. Dos hot hats e esportivos antigos... Até os carros de Gran Turismo e Fórmulas... Você pilotará e colecionará os melhores carros do mundo. Mas antes... Vou orientar você em uma série curta de três corridas de qualificação. Corrida de qualificação. Corrida de qualificação. Não significa que isso seja qualify antes das corridas, tá, rapaziada? Só pra... Isso é óbvio, né? Mas... Às vezes... Ah, pô, vai ter qualify. Não. Corrida de qualificação. É qualificação para o evento principal, tá? Ou é o nome da... Sua primeira corrida de qualificação acontece no Lime Rock Park. Entendeu? Não tem nada a ver com... Ó, pichinha nova, hein? Lime Rock Park. Pressionamos os carros que são realmente ícones do volume Super Street para serem usados na qualificação. Todos foram aprimorados para ficarem nivelados igualmente. Então, escolhe aquele que lhe agrada e vamos começar. Show. Vamos ver os carros. Ótimo spoiler. Agora, vamos personalizar para torná-la realmente sua. Não! Estes designs foram criados por outros jogadores na nossa vibrante comunidade de pintores. Você pode escolher um para aplicar de graça no seu carro. Show, mas eu não quero esse carro. Obrigado. Mazda RX-7, rapaziada, Subaru 22B, Golf R e S2000 que é o que eu vou escolher, ó. De novo para vocês. Mazda RX-7, Subaru empresa 22B, Golf R e S2000 que é o que eu vou escolher. Rapaziada, vou pedir para vocês então, prestem atenção nisso. Deixe aí nos comentários o carro que vocês querem que eu faça a demo de volante. Como eu falei no início do vídeo, eu vou fazer duas demo, tá? Não vou fazer ela inteira. Eu vou cortar em várias coisas porque eu tenho bastante coisa para falar. Porém, é... Eu vou fazer a mesma coisa de volante e a mesma coisa de controle, tá? Para ter... Porque tem um pouco de diferença nisso e eu vou falar para vocês. Então, cores do fabricante, cores normais, aquelas outras cores especiais. Eu vou fazer uma corrida com este carro? Tô pronto. A gente vai de preto. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos... O cara botou o design. Vamos... Vamos fortalecer a galera aqui. Com o design sim. Eu vou meu vozinho. Vamos começar a sua corrida com este carro? Agora eu tô pronto. O cara... O cara... Não sei como é que foi o critério de escolha de design. Se foi a Train Tank que fez. Mas se foi player... Vamos fortalecer os players aí. Com... É... Usando a pintura deles. Vai. Como ela falou que era... Permite selecionar a dificuldade do Drivatar para ajustar sua habilidade exatamente para o nível de desafio que você quiser. Aumentar a dificuldade também aumenta os créditos recebidos de prêmio. Diminuir a dificuldade... Rapaziada, já vou mostrar para vocês como é que eu corro força. Porém será fácil vencer. Então dificuldade invencível. Tá carregando os Drivatars aqui. Vou configurar o controle para vocês. Então aprendam o jeito que eu jogo aqui. É um jeito pessoal, tá? Não é o... O bom. Você pode modificar qualquer configuração das assistências. Ó. Para deixar sua experiência de voltagem do modo que quiser. ABS desligado. Estressamento normal. Controle de extração desligado. Manual com a embreagem. E aqui vocês que sabem. Tanto faz. Se você vai retroceder. Eu não costumo retroceder. Então... Não significa que eu seja melhor que ninguém. Ó. Aqui eu troco... É... O freio de mão com a embreagem. E aqui nas opções avançadas. Eu tiro a escala de vibração. Deixo em 40%. Tá bom? Então... Esse é o meu estilo de jogar. Tá? Isso da escala de vibração economiza uma pilha do cacete. Vambora? Inicia a corrida. Vem que vem. Controlados pela tecnologia de Drivatar. Cada piloto é tão exclusivo e competitivo. Quanto o jogador que o treinou. Você viu essa? Vem que vem, mano. Galera, vamos falar um pouco de jogabilidade com o S2000, hein? Como eu já corri antes, já vou mandar a letra pra vocês. Em relação ao Forza 5, ó. Eu vou... Primeiro eu quero falar a real que é o seguinte. Se vocês repararam, a mulher falou assim, olha. A gente customizou os carros pra eles serem iguais. Ou serem competitivos iguais. Esse S2000 que eu tô correndo. Ele tá... Do nada, pela... Pela... Pelo Forza. Pela... Pela... Aternite da que seja. Então ele não tá stock. Tá bom? Então assim, em relação... Se ele tivesse muro. Em relação ao Forza 5. E se esse carro for classe B. Tá bem? Porque eu acho que ele deve ser classe B. que ele tá, porra, 180 muito tranquilo em terceira marcha, é, tá muito mais fácil segurar ele do que segurar o carro do Forza 5, o Forza 5, é, o Forza 5, a série Forza Motorsport, desde, porra, desde que eu saí do quadro do Xbox 360 e esse aqui, testando essa demo, primeiras impressões, tá rapaziada, é, ele tá dando indícios de sempre tá puxando pro lado mais arcade do que simulador, eu tô falando que ele, que ele foi um dia simulador, rapaziada, ele sempre foi um simulador normal, como eu sempre falei, mas ele vem sempre puxando pra, 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 abranger um pouco, mais gostos, né, então assim, em relação a Forza 5, correndo a primeira corrida, com um carro aprimorado, é, um S2000 aprimorado pelo S2000, ó, aprimorado pelo Stelos Team, que foi, é, um S2000 que eu passei pra vocês no vídeo, é, que tem lá no meu canal, classe B, esse S2000, não sei que milagre que eles fizeram, ó, o S2000, tá muito tranquilo de pilotar, ó, muito tranquilo, muito fácil, muito, muito fácil, e o S2000, é, algum tempo atrás, no meio do Forza 5, vamos dizer assim, eu tava, eu e o Ivan, que hoje é o FRF1 mecânico, a gente demorou pra configurar aí, pra achar um S2000 bom, e olha aí, esse S2000 que tá perfeito, não sai de traseira, não sai de frente, não sai de nada, tá muito fácil de rodar, então eu não sei se é um indício, é, do Forza em si, tá, ou, ou, se é, tendência do Forza 6 tá puxando um lado mais casual, um lado mais descontraído, deixando um pouco de ser um, um semi sim de corrida, pra ser um jogo de carro, de track day, de beleza, de tudo, ó, um minuto 00700 foi a volta, beleza galera, então assim, a primeira impressão, sempre que correr, você ganha créditos, com eles, você compra carros novos, aprimoramentos, e outros itens especiais, que vão mostrar mais tarde, você também ganhará pontos de experiência, ou XP, para abreviar, XP, aumenta seu nível de piloto, e nível de afinidade, darei mais detalhes, galera, só pra resumir, essa demo, tá, no controle, tá bem mais fácil, tá, bem mais fácil do que o Forza 5, mas, pode ser que o setup que a Ternitem disponibilizou, do F2000, seja muito foda, show, galera, próximo vídeo então, vamos tá correndo de noite, de controle, e hoje mesmo, vai ter o reviewzinho, um pouco mais cortado, editadinho, do estéreo com o TX da Trenchmaster, então, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, deixa o seu like, falou!